Oi gente, seja bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina aqui como dona de casa. Olha como é que minha cozinha tá bem bagunçada. E vou começar colocando roupas para lavar, porque tem bastante roupas. O cesto tá transbordando de roupas. Eu vou colocar essas roupas para lavar e vou cuidar aqui da minha casinha e compartilhar tudinho com vocês. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui abaixo e bora para o vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Secrets Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto